O CGC Genetics, radicado no Porto, foi o primeiro laboratório privado de genética médica em Portugal e iniciou a sua atividade em 1992. Aos Prémios Novo Norte, candidatou a tecnologia Array CGC, inovadora em termos mundiais, que concebeu para a pesquisa de mutações associadas a doenças genéticas. Atualmente possui 5 laboratórios e dispõe de subsidiárias em Espanha e nos Estados Unidos e de acordos um pouco por todo o mundo, desde a Grécia até a Arábia Saudita. Disponibiliza mais de mil testes genéticos diferentes e processa 50 mil pedidos de análises por ano. O Júri distingue o CGC Genetics pelo seu forte caráter inovador, pela sua internacionalização, pelo seu contributo na afirmação do Norte num novo modelo de desenvolvimento e pela participação no Health Cluster Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto